Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Lovecraft Country Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo No dia 16 de agosto de 2020, estreou na HBO a série Lovecraft Country Que chegou prometendo trazer uma nova roupagem para o universo de terror de HP Lovecraft Agora com dois episódios já exibidos, será que já podemos dizer que a série fez jus à expectativa criada para sua estreia? Se os oito episódios restantes forem tão bons quanto esses dois primeiros Já podemos dizer que a série é excelente e mais um grande acento da HBO HP Lovecraft é um dos escritores mais famosos do gênero terror Escreveu contos que são conhecidos até hoje e deram origem aos famosos mitos de Cthulhu Eu ainda não li nada do autor, mas fiquei muito fã dessa temática através dos jogos de tabuleiro Como o Mansions of Madness e Cthulhu Death May Die Então um anúncio de uma série com essa temática me animou bastante e eu não podia deixar de conferir Porém Lovecraft Country não é uma adaptação direta de um dos contos de HP Mas sim de um livro chamado Território Lovecraft, escrito por Matt Ruff O livro, assim como a série, apresenta um mundo onde HP Lovecraft é um escritor famoso de terror Porém as criaturas descritas por ele são ameaças reais No entanto, o grande diferencial de Lovecraft Country é pegar um elemento muito presente nas obras de HP Lovecraft E subvertê-lo, tornando-o uma ameaça tão grande quanto os monstros E esse elemento é o racismo Sim, HP Lovecraft era racista, isso permeia a sua obra Tanto que vira e mexe ele é motivo de debate nas redes sociais Se a obra dele deve ou não ser lida por causa dessa característica E mais inúmeras e inúmeras discussões Mas por que eu digo que essa série subverteu isso? Em vez de colocar o racismo simplesmente como uma característica Ela coloca ele no seu devido lugar Como algo execrado Como uma ameaça para os protagonistas negros E um excelente elemento de tensão Tanto que, em certo momento, os três personagens negros principais Estavam ameaçados por racistas Eu estava numa tensão absurda E o surgimento dos monstros Em vez de me trazer medo Me trouxe, na verdade, alívio Mas afinal, do que se trata Lovecraft Country? Atticus Freeman, vivido pelo ator Jonathan Majors É um veterano da Guerra da Coreia Um rapaz negro E fã de escritores pulp Incluindo HP Lovecraft Atticus está de volta à sua cidade natal Determinado a encontrar o seu pai Que está desaparecido Ele parte, então, numa missão Com seu tio Jorge Vivido pelo ator Courtney B. Vance E uma amiga chamada Leticia Lewis Vivida pela atriz Jornil Smollett Nessa jornada, Atticus vai descobrir Que os mitos de Lovecraft São mais reais do que ele imaginava Os mistérios da sua própria linhagem E enfrentará a já citada ameaça do racismo Esse tema do racismo, nesses tempos Com obras tão maravilhosas como Watchmen Abordando tão bem esse tema E com os protestos do Vidas Negras Importam Tomando novamente as ruas dos Estados Unidos Torna Lovecraft Country relevante imediatamente A série se passa nos anos 50 Época que os Estados Unidos eram tão segregados Que os negros tinham que sentar no fundo dos ônibus Os estabelecimentos comerciais tinham fila Separada para atendê-los E andar pelo país era um risco para os negros Maior ainda do que é hoje Tanto que o tio Jorge tinha como trabalho Fazer um guia de viagem para negros Um guia onde estariam os locais seguros Para eles viajarem pelo país Essa ameaça racista é muito presente no primeiro episódio E vai numa crescente durante toda a história Sempre que eles chegam numa nova cidade Num estabelecimento como um restaurante Ou simplesmente quando interagem com qualquer branco O medo de alguma coisa terrível acontecer É muito presente E eu acho que esse elemento acaba adaptando muito bem O clima das obras originais do Lovecraft Que sempre descreve os horrores como algo indescritível Como uma coisa não palpável Como o ódio racial é algo que vem da cabeça dos brancos Algo que não é palpável inicialmente A série acaba traduzindo muito bem essa sensação de que algo terrível vai acontecer Mesmo sem mostrar nada horripilante Já o segundo episódio também possui esse elemento racial muito presente Mas eu particularmente adorei por sentir que estava assistindo Uma partida de Mansions of Madness em live action Teve cultiça, teve ritual Teve uma mansão com coisas loucas acontecendo Personagens perdendo a sanidade Até mesmo um momento muito particular de uma partida minha Aconteceu na série Foi muito legal a experiência E o segundo episódio também tem umas revelações sobre o Atticus Acabamos conhecendo mais sobre ele e sua linhagem Falando nele, outro ponto forte da série são os personagens Atticus tem uma relação bem conflituosa com o pai Sabe pouco da mãe E pelo que dá a entender Tem um histórico pouco favorável na sua cidade natal Além disso, ele tem os seus segredos Como eu mencionei, ele é um veterano da guerra da Coreia E parece que alguma coisa aconteceu nessa guerra Que é um segredo que incomoda muito o personagem Não foi dado muitos detalhes O que abre bastante espaço Para o personagem ser explorado e crescer E a Letícia também é uma personagem com bastante potencial Ela é uma mulher negra Ou seja, ela lida com mais coisas além do racismo E tem uma relação de conflito com a própria família Como fica bem óbvio no diálogo dela com a irmã e com o irmão Eu acredito que eu vou colocá-la como interesse romântico do Atticus E elas deram algumas sugestões sobre isso Mas ela tem espaço para crescer por si só Tanto que há momentos na série onde ela demonstra bastante coragem Já o tio Jorge teve uma boa participação até o momento Como tio carinhoso e sábio de Atticus E ele também tem os seus segredos Eles mostram que há uma ligação bem presente com ele e outra personagem E vamos ver agora se isso vai ser explorado Ou vai ficar apenas na sugestão Além dos personagens interessantes O trio que dá vida a eles É muito talentoso E torna os personagens muito críveis Isso fica ainda mais evidente no segundo episódio Principalmente nas cenas finais Outro ponto que eu queria destacar É a trilha sonora da série Como eu gosto muito de Rockabilly Eu devo dizer que pelo menos nesses dois primeiros episódios A trilha se destacou bastante E eu gostei muito Os efeitos também tem me agradado Os chogotes que apareceram ficaram bem feitos E os efeitos do ritual do segundo episódio Também me agradaram Acho que o único efeito especial que eu não gostei Foi do pênis digital Acho que era porque a cena era muito clara Ficou meio evidente que era digital ali demais Os chogotes por exemplo Eram digitais Mas foram favorecidos pelas cenas mais escuras Ah, e a cena de abertura da série foi muito legal Fazendo aquela brincadeira com elementos sci-fi e pulp E com o próprio Cthulhu Aliás, essa cena inicial Que é a cena do ônibus na sequência É legal porque dá o tom do mundo onde eles vivem Porque ali fica evidente a diferença de tratamento Dos passageiros brancos e negros Quando o veículo quebra Fica então a recomendação de Lovecraft Country Essa excelente série Com ótimos personagens Uma história ágil e interessante Que atualiza os mitos Lovecraftianos Mostrando que o maior horror é o racismo E que um racista é um monstro tão cruel E tão terrível Quanto um horror cósmico E se falta algo ainda pra convencer A assistir essa série Deixa um lembrete aqui Que ela é a criação do Jordan Peele Responsável por Corra e Nós Acho que não precisa mais falar nada Que o tema do racismo Vai ser cada vez melhor abordado Com esse diretor de mão cheia Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albeg72, Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força seja com vocês Próximos vídeos Próximos vídeos Próximos vídeos